Ai ai, tá ligado né? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal E me segue no Instagram, arroba de Oliver UFC Não, eu não me importo com o que você vai dizer Só me incomodo com o que você vai fazer Eu não tenho medo de perder Só queria te enfraquecer Eu não tenho medo de morrer Esse é o meu recado pra você Como um belo sol de um amanhecer Vocês jamais irão esquecer Já era hora de aparecer Esse é o melhor momento de viver Incendeia o seu coração Incendeia o seu coração Deixa queimar, deixa queimar Nunca mais deixa esse cara te assombrar Deixa queimar, deixa queimar Eu só quero uma chance pra te provar Você não vai chegar a tempo Eu só queria esse momento Você não vai chegar a tempo Isso era tudo que eu queria Como um belo sol de um amanhecer Como um belo sol de um amanhecer Vocês jamais irão esquecer Já era hora de aparecer Já era hora de aparecer Esse é o melhor momento de viver Incendeia o seu coração Incendeia o seu coração Incendeia o seu coração Incendeia o seu coração Eu posso sentir Eu posso sentir Chamas esvair Chamas esvair Eu posso sentir Eu posso sentir Chamas esvair Chamas esvair Vou lembrar o sol de um amanhecer Vocês jamais irão esquecer Já era hora de aparecer Já era hora de aparecer Esse é o melhor momento de viver Incendeia o seu coração Incendeia o seu coração Ensembleia o seu coração Entregue Aperq Sustainia o seu coração Nosso coração E Eu posso shortly Cont contemplar Em torna Tu Cant